E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Eu não tô em meio a guerra, mano. Calma, eu vou falar. Tu falou que ia me pôr no caixão, que ia me matar. Só que não importa. Aqui é sem ladainha. Mas tu acaba minha história. Difícil é fazer melhor que a minha. É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante. Por isso que rima a ego. Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho. Nós já sabemos só contra nós mesmo. Gente, não tô arrogante e também não quero ser. Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você. Mas tá aí, deixa que eu vou falar. Agora o teu espelho tá que pega sete anos de atar. Tudo eu venho a te ensinar. Pode crer, isso é verdade. Tem o dobro da humildade e também é o dobro da atividade. Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai. Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle. É uma dica de freestyle. Mas eu vou te matar. Quem é humilde de verdade nunca vai provar. Se aqui tá bom, indica. E tá um bom de MC. Me dá uma dica de como ir embora daqui. Primeiro é só você. Colocar o nome na lista e cair contra o guri. Se você não entendeu, abraçaça. Eu te indico como sair. A porta é a serventinha da casa. A serventinha da casa. Deixa que eu vou falar. Você pode abrir a porta. Eu te mando pra lá. Esse é os MC. Pox tá na improvisada. A porta tão sempre aberta e a mente sempre fechada. Pode crer, isso eu entendi. Mas você bateu da trave. Bateu tua nave. Nem de fechada, eu sou a chave. Se você não entendeu, então agora tem essência. Mano, no fim, você que mostrou tua própria feboteia. Se fosse chave, tu teria mandado tua rima. Baixa a nave, enquanto eu faço o tempo esse clima. Já que esse era o papo do round, não é vacilão. Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmão Sulogadei. Então, bora lá continuar com o vídeo. Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote, que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta, eu sei. Que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Oh, 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 oh. Você sabe meu nome, você não me insulta. Amigo, você sabe conduta. Mentira, no caso é você. Guarda bigode e de perna curta. Aqui você sabe se dói. Esse cara é muito louco, mano. Eu falo a verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora. Tá ligado, parceiro, que o produto acaba. Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade, isso consome. É fácil você confiar minha rima. Já que já fez isso com a letra do nome. Nada é a ver. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engatilha. Você é a que meia duração, mas o meu brinquedo não pega na fila. Então pensa que eu atropelar com você. Você tem muito para ensinar e eu muito para prender. Então pensa ligado, mano. Você vai morrer na sua mágoa. Dizem sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa aqui é a realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira. Eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa. É a pistolinha de água. Aqui eu que serve pra sujeira. Então agora eu acabo com você, meu parceiro. Então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira. Pra bem-me fazer esse tapete. Sempre ganhei de você. Não quero jogar estúdio. Sempre hoje alguém rindo. É por isso que é verdade. Como um barulho, você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco. É a regulação do ano. Não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele no dia que eu pisei na sua cabeça. O que você faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna. É só dois, é só dois, é só dois. É, tem o dedo do meio? Eu vou acertar numa urna. Se sofreu quatro, já sabe que esse ano é Lula. Rua, 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 rua. Aí, demorou, 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 demorou. E sem papo assim, mato ele, isso é surreal. É sonho de Lula, te mato estilo Charlie Brown. Se eu estilos, a Lula é ponto indestrutível. Porque se falar pra porra, vai no carro, eu sou meu nível. Fora que é Lula, isso aqui é o procedente. Já Lula é um Bolsonaro, isso nunca retombeu ser. Ai, tá bom, meu Deus do céu, que discurso. Parabéns pela sua agressividade e do urso. É Lula no sol, estilo chorão, eu sou moderno. Tenho meu lugar no sol e você ser o lugar do inferno. Aí, parar de ser insignificante, de ser arrogante. Que se eu for pro inferno, eu grafo um fit com o cut. Mas tá bem, mate. Rua, 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 rua. Aí, aí, aí. Sabe o que eu acho estranho, eu acho esquisito? Que é capaz do tanto escolher eu, mesmo ele ainda sendo na dúvida. Nossa, olha que ideia dele. Avaliando. Não tô te entendendo o que esse cara tá falando. Ele me chamou de boy e foi feliz. Do jeito que você é arrogante, é mais fácil ele escrever uma diz. Avaliando. Rua, 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 rua. Só começa tipo jogador de futebol, faz gol de jabolani. Vou tomar seu celular, ô filho da Deolane. Ele falou, aê. Rua, 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 rua. Rua, 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 rua. Aê, aê, aê. Uns nascem com dinheiro, outros nascem com rima. Vou tomar o celular que sua mãe importou da China. Aê, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai, meu Deus do céu. Aê, falou de violani, esquece, a mãe tá decorada. O caso dessa aqui é esquece a sua levada. Mas calma aí, o que você falou, a rua não tá curva. Você falou jabolani, vaco de homem não faz curva. Vamos deixar pra depois, acho que faz curva, é só quem segurar o R2. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas você não contou a viagem toda. Uma parte ficou em autêntico. Você não falou quando você foi levantar, faz o banheiro, começou a andar e causou uma turbulência. Não falei tudo no meu ataque. Eu lembrei agora lá da área de embarque. Geralmente embarca quem tem empolho, quem tem dinheiro. Passageiros com trezentos dentes embarcam o primeiro. Mentira, isso é vacilo. Primeiro vai criança, primeiro vai menino. Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo. Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de trezentos quilos. E, não é mentira, não é real. Não existe acento preferencial. Você ficou no primeiro banco, meu parceiro. Que o piloto falou, quem for mais feio, morre primeiro. Se quiser me tirar a sua, tá ligado que cê não é nenhum mestre. Você que foi na frente, mas caso o avião batente, seu peito serviu de exército. O airbag sou eu. O avião se empapidou. Agora vocês entenderam como a cara entrou. Mas venha morrer primeiro e ser eterno. Falou que você morrer primeiro, que você é o primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer, mas veio. Você não vai primeiro, porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, desde eu falar pra você como é que é a treta, seu pedido que vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem. Eu já falei, Johnny. Tava inveja, põe silicone. E quando você chegou no inferno, foi uma aparição. O capeta foi embora, sob nova direção. Eu me sinto happy fit, por isso que o papo não é curto. Enquanto todos usam a voz, eu decidi somente usar meu corpo. Então, é corporal. Sabe que a rima aqui eu vou além. Cantar não sei, então sei. Mas em lá eu sei muito bem. Entra o rima, mano, não me subestima. Você só aqui desanima. Por isso mesmo eu te falo que você senta em a frente. O orgulho te ensina. É diferente, suficientemente. Por isso agora, você é pivete. Fica aí, cê é no rumo de beat. Quem sabe eu te ofereço um beat de rap. Não. Eu não quero um beat. Meu rim é rústica. Encaixei no beat. Eu não faço frio, eu faço música. Tá entendendo a parada? Eu rimo com amor. O que você chama de beat, eu chamei de favor. Se eu faço um favor, encale tua boca. Enquanto eu rimo te ensinando, meu parceiro, essa vida é bem mais louca. É, seu desenho eu sei que é outro. Pois você é só mais um ingrediente. Não é resistente. É Minions. Pois você só amarela na minha frente. Tá entendendo. E você tá perdido. Você quer falar que eu sou Minions? Você tá fudido. Realmente eu sou Minions. Mas eu sinto o caminho. Eu cansei de procurar mestre. Eu me digo só clima. Oh, 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 oh. Bequeira, bequeira. Mas você lembra? Grupo escravizava o Minion. Para de querer fazer bolha. Os Minions andavam com ele, pois admiravam. Era por própria escolha. Você que é bem diferente. Por isso agora tua rima eu nem ouço. Eu sou o seu malvado favorito. Você e a Lu. Os dois tão dentro do meu bolso. Não. A Lu é do Victor. Acho que você tá esquecido. Acho que você tá com Alzheimer. Na minha frente você tá rendido. Sabe por quê? Que aqui cê tá a Esmo. O Bruno escravizava os Minions. Os Minions se escravizavam a si mesmo. Com certeza. Essa é a verdade. Pois agora se sua rima eu caô. Quando eu rimo represento os meus ancestrais. Os meus só vô. Meu vô. Por isso agora cê observa. E veja o caminho que eu vou. Cê falou que era do Victor? Que Victor. Meu nome agora é Victor. Falou a sua linha. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5. Ou até um Top 15 MCs. Que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada. Obrigado de coração a todos. Pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Rima. Eu sou o Agadek. Eu sou o Agadek.